Ruas alagadas, moto derrubada e muito transtorno para a população. Ainda assustado, o seu Jaci conta como foi a chuva que caiu na região em que ele mora. Estava na casa do meu menino, era mais ou menos nove e meia, foi muita água mesmo. Eu fiquei assim bastante acismado, porque faltava mais ou menos uns dois centímetros, três, para ela passar para dentro de casa, mas Deus abençoou que não conseguiu. A Carmen, que é feirante e mora na zona rural de Catalão, também ficou assustada com a quantidade de água. Foi uma chuva com um volume grande de água, choveu muito, muito mesmo, que quase que encheu as represas que já estava seca. A dona Maria diz que fica chateada pelas pessoas que tiveram prejuízos e aproveita para fazer um alerta. Eu fico pelas pessoas que teve prejuízo, mas por mim não, eu não tive, mas pelas pessoas a gente fica um pouquinho chateado. Um dos pontos mais afetados pela chuva de domingo em Catalão foi a Avenida Doutor Lamartine. Pelas imagens, é possível ver que os motoristas tiveram muita dificuldade para passar em alguns trechos. Teve carro que chegou a ficar com as rodas cobertas pela enxurrada. De acordo com o Cimego, a chuva forte que caiu no fim de semana aqui em Catalão superou os 43 milímetros. O que era esperado para cair de água em três dias, caiu em apenas uma hora. Chuvas intensas com esse volume vão provocar alagamento e transbordamento de mananciais. Então fique atento para quem mora na região sudeste do estado de Goiás, pegando Catalão, Caldas Novas, Morrinhos. Então sim, outros municípios mais próximos aí, Ouvidor, Três Ranchos, fique atento. E essas chuvas intensas vão chegar já de quarta para quinta-feira e provocar aí transtornos em várias localidades. Segundo o secretário municipal de obras, o trabalho preventivo que é feito pela prefeitura desde 2001, preparou a cidade para receber esse grande volume de água sem causar grandes danos. Os problemas que nós tivemos, as equipes de pavimentação já estão solucionando. Praticamente já estamos com todos os problemas já resolvidos. De forma que a comunidade catalana, a cidade de Catalão, se preparou bem para a questão de chuvas fortes.